O acidente envolvendo dois ônibus de transporte coletivo da TCCC aconteceu no cruzamento das avenidas Herval com a Prudente de Moraes por volta das 11 horas da manhã desta sexta-feira. Segundo informações, um dos coletivos estava parado no semáforo quando o outro coletivo, mesmo em baixa velocidade utilizando os freios, derrapou na pista molhada provocando a colisão traseira. O CINAT foi acionado e precisou de várias ambulâncias para atender todos os feridos. Funcionários da empresa de coletivo foram até o local prestar apoio às vítimas e o tenente Perdoncini do Corpo de Bombeiros foi quem comandou o trabalho dos socorristas. Teve seis vítimas atendidas pelo Corpo de Bombeiros, nenhuma delas em estado grave, ferimentos leves em todas, mas sendo encaminhadas por precaução. Inclusive, aqui não havia alta velocidade, um ônibus estava parado e o outro não conseguiu. A frenagem devido a pista estar molhada. Exatamente, é o cruzamento de duas avenidas grandes, a princípio um deles parou para o semáforo e o de trás não conseguiu parar. Agora as vítimas estão sendo encaminhadas para hospitais da região, nenhuma em estado grave? Nenhuma em estado grave, graças a Deus, todos os ferimentos leves, mas por precaução todos vão ser atendidos. Inclusive, segundo relatos de um motorista, ele preferiu bater no outro ônibus para não jogar do lado e atingir veículos menores. Exatamente, para não aumentar mais os danos ainda e atingir talvez outras vítimas também.